Estamos de volta com o nosso programa, presta atenção que eu quero conversar com você. No verão quase todo dia é assim, quando a gente sai na rua sente aquele calorão danado e como fez calor ontem aqui em Manaus, né? Quando entra no ar condicionado fica com frio e o nosso corpo sente essas trocas de temperatura. E quando a gente menos espera o nariz já entupiu. Nessas horas eu conto com o poder de Vicky, que tem duas versões diferentes. Tem o Vicky Vaporub e Vicky Inalador. Em casa, antes de dormir, eu uso o Vicky Vaporub. É esse aqui, olha. É só massagear a região do pescoço que alivia a congestão nasal. E assim eu consigo ter 8 horas de sono tranquilamente. Agora se você é agitado que nem eu, não é qualquer resfriado que vai te deixar de cama, né não? Por isso, pra ter os benefícios de Vicky na correria do dia a dia, eu uso também o Vicky Inalador. É rápido, poderoso e cabe no seu bolso. Você abre, inala e pronto. O alívio vem em apenas 2 minutinhos. Ou seja, você tem o poder de Vicky durante as 24 horas. De dia, Vicky Inalador. De noite, Vicky Vaporub. Vicky, o poder de respirar bem a qualquer hora. 12 horas e 8 minutos, 12 e 9. Você que tem do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade, liga pra gente. 3307-3951 e 3307-3952. Pode participar com a gente também pelo nosso WhatsApp, pelo nosso Facebook. E daqui a pouco eu vou trazer pra você uma novidade aqui, viu? Vou conversar com você que tem do outro lado aqui pelo meu telefone com o WhatsApp e com o Facebook. Cadê a imagem? Põe aqui nessa tela pra mim. Minha nossa! Quase meia tonelada de drogas só acabaram de ser apreendidas. Foi isso? Foi agora? Drogas do tipo skunk, maconha e oxi. Mais um trabalho da delegacia de repressão ao narcotráfico. Cinco pessoas foram presas. Essa apreensão aconteceu no Puráquequara. Estamos acompanhando imagens ao vivo. São imagens ao vivo, diretor? Agora de lá do Denarque? Estamos acompanhando imagens ao vivo pra você que tem do outro lado. Cinco presos, 400 quilos de drogas. Todos os tipos de droga aqui, minha gente. Não é ao vivo, né? Ok. Então nós temos aqui maconha do tipo skunk, oxi e tem também cocaína aí. Foi isso, diretor, que tu me falou? Doze horas e dez minutos. Cinco presos, 400 quilos de drogas. É pra acabar, daqui a pouco a gente traz os detalhes dessa apreensão. Emerson Santos, no Minuto Oferta. Olha, Márcia, agora eu tenho uma dica muito bacana pra você, minha amiga, meu amigo, para tudo que você tá fazendo. Isso mesmo, você ouviu minha voz? Para tudo que tá fazendo, até de estar se alimentando, comendo. Porque essa dica é imperdível pra você, ó. Dica, né, pra aumentar aí no final do mês a sua renda. Tô certo ou tô errado, Jussara? Ah, sabe onde eu estou? Na Mundelli Brasil, aqui no bairro do Manoa, na zona norte de Manaus. Jussara, bem-vinda. Obrigada, Emerson. É isso aí, gente. Pra você que ainda não se cadastrou, corra pra Mundelli Brasil Manoa. Inclusive, nós estamos com uma campanha maravilhosa, gente. A cada 200 reais em compras, você concorre a vários prêmios. No total, são 13 prêmios. Nós trabalhamos com lingerie, moda, fitness, jeans, cuecas, boxe e modeladores. Então, corram e não percam. O Mundelli Brasil Manoa tá um sucesso. É isso mesmo. Você quer revender produto de qualidade pra você ter no final do mês um acréscimo, né? Uma renda, né? Vamos sair do zero, vamos comprar Mundelli, vamos remender. É um sucesso maravilhoso. E sem falar, que não é um qualquer produto, não. Olha só. Olha o material. Olha a variedade que você encontra aqui na parte de jeans, de lingerie também, que você vai encontrar na moda fitness também. E ganhar muito, gente. Eu tô falando muito mesmo. E o precinho, ó, bem especial pra você, que é os nossos... Tá todo mundo aqui, ó. Comprando as minhas. Tão comprando, tão aproveitando. O vermelho é bom, viu? Vermelho é ótimo. Agora é o seguinte, pra você, nossa telespectadora, olha só esse lindo conjunto aqui, você tá vendo aí, ó. Esse conjunto pode ser seu. Isso mesmo. Você mandando uma mensagem agora no WhatsApp, ou, não vale ligar, hein, ou uma mensagem de texto 99340-3927, 99340-3927. É isso mesmo. Você mandando agora o seu WhatsApp, a sua mensagem, quem sabe esse aqui não poderá ser seu. Você quer? Quer mesmo? Então, manda uma mensagem pra gente. Márcia, seguinte, daqui a pouco eu volto pra falar, olha o tamanho dessa loja. Olha que loja linda. Muita coisa bacana, preço, variedade, Mondelli Brasil. Olha, gente, pense em uma loja maravilhosa. Eu me sinto muito bem aqui e tem promoções também pra você, nosso telespectador do programa da comunidade, Mondelli Brasil, aqui no Manoa, na Zona Norte de Manaus. Márcia, volto contigo e você, ó, vai ligando, vai ligando, vai participando, que daqui a pouquinho eu volto com o resultado desta promoção. Contigo, Márcia. Esse MS é gaiato, o MS ouviro e fala, me sinto muito bem aqui, né? Aquele que ele fica, compra presente pra tu dar pra tua namorada, se tu tiver, tá? Namorada, só tem uma. Se tiver, se não tiver, compra e deixa guardado pra quando tiver. Doze horas e treze minutos. Olha só, gente. A gente vai mudar de assunto aqui e vai falar de uma coisa muito séria. Empresas responsáveis por tratar resíduos sólidos, o lixo produzido pelas indústrias de Manaus, fazem o descarte de forma irregular e acabam contaminando o meio ambiente. E eles geram um problema sério de saúde pública. A população denuncia que o crime ambiental geralmente acontece de madrugada. Óbvio. Porque quem faz coisa errada, faz escondido. E é exatamente nessa hora que não tem fiscalização. Quem fez a reportagem foi Juliano Couto e a gente vê agora. Do alto é possível notar que no bairro Colônia, Terra Nova, na zona norte de Manaus, há indícios de poluição no solo, lagos e igarapés. Na zona leste, o problema está no ar, na terra e nas águas. É um mau cheiro, parece alguma coisa assim, que às vezes nem é lixo. Às vezes parece ser algum tipo de remédio, alguma substância química que está sendo queimada. O tratamento irregular dos resíduos é visível na avaliação do chefe da fiscalização do Instituto de Proteção Ambiental do Estado do Amazonas. As imagens ali analisadas mostram as situações e que evidenciam poluição hídrica e poluição até mesmo atmosférica. O tratamento irregular é feito pela Manaus Limpa, no bairro Colônia, Terra Nova, zona norte de Manaus. Uma das principais coletoras de resíduos sólidos de empresas do Distrito Industrial causa doenças e fere o meio ambiente. Quando eu cheguei aqui, essa fábrica de reciclagem, era uma fábrica de reciclagem hoje. Está aí as condições de urubu, aquela fumaça tóxica, mas prejudica de verdade a gente. Ainda mais dia chuvoso, essa fumaça baixa e entra na casa aqui. Aí fica uma situação para a saúde. É um incômodo total. Essa empresa tem trazido muita dificuldade para a gente. É mau cheiro, atrai para cá muitos urubus. Nós temos tido muita dificuldade. Já foram feitos outros requerimentos para a prefeitura retirar isso daí. Seis horas da tarde isso aqui fica insuportável. Sinto muita falta de ar, justamente por causa da fumaça. Eu dormindo quase morro. Fui parar no pronto-socorro. No Beco Bem Bom, cortado por um pequeno igarapé, os relatos são sofridos. Luiz Nunes, por seis anos no lugar, viu o igarapé limpo e cheio de peixes. Hoje se mudou para uma rua principal do bairro. Mas ainda lamenta às vezes que moradores foram até a empresa e só ouviram promessas. A poluição toda é daí. A água vem daí na noite, eles jogam de noite. Aí na madrugada também eles jogam duas vezes. Este outro morador denuncia que o crime ambiental acontece na madrugada, quando não há fiscalização. O Manaus Limpa joga um produto químico que fede demais, né? Aí prejudica até as crianças, né? E mata esses peixes e tudinho que está aqui, né? Já a natureza já não está boa, né? Aí às vezes está na chuva também, eles jogam esse produto também. Às vezes vem um produto branco, tipo um leite, às vezes vem um sangue vermelho, vários produtos eles jogam aí. Pelo ar, podemos ver restos de cinzas de lixo incinerado. Pelas regras, esse tipo de material deveria ser recolhido, analisado e se comprovado a ausência de contaminantes da natureza encaminhado ao aterro sanitário da M010. À esquerda, observamos terra removida, uma indicação de um aterro clandestino. Nessas outras imagens, é possível ver a entrada e saída de lixo. Segundo uma fonte, o resíduo que deveria ser incinerado aqui é transferido para outra empresa, a Amazon Clean, localizada no Distrito Industrial 2. Ali, a situação de agressão à natureza não é menor. Aqui, a degradação do meio ambiente está escondida pela mata. Do alto, vemos um líquido escuro escorrendo pelo meio da mata até alcançar este pequeno curso de água. Segundo o Instituto de Proteção Ambiental da Amazônia, as empresas podem responder pela poluição da terra e da água. Uma equipe de fiscalização deve recolher amostras aqui do local. Se for comprovado o crime ambiental, as empresas, inclusive, podem perder a licença. Os últimos números confiáveis produzidos pela Agência Japonesa de Cooperação Internacional, a GICA, são de 2017. Naquele ano, as fábricas do distrito produziram 5 toneladas de resíduos a cada dia. A capacidade instalada de todas as empresas recicladoras e tratadoras existentes em Manaus não dá conta de tratar todo esse resíduo. O resultado tem crime ambiental em andamento. As grandes empresas geradoras também são responsáveis pelo descarte incorreto feito pelas terceirizadas. Isso é uma situação gravíssima que pode afetar a saúde da população. É uma demanda que necessita ser urgentemente apurada e impor os atos administrativos cabíveis nessa situação. É impressionante como, porque a gente não fala de uma coisa, acha que a coisa não está acontecendo, né? Porque a gente não menciona aqui no programa da comunidade, todos os dias, a situação de como a natureza está sendo tratada e como a população que mora ao redor dessas empresas estão sendo tratadas igualmente. É triste a gente ver situações como essa que a gente está vendo nessa reportagem do Juliano Couto, do Larry e do Daniel Melo. É uma infelicidade a gente ter que chamar a atenção de empresas que deveriam estar cuidando dos carros, das empresas que ela contrata para poder fazer o descarte adequado desse lixo todo e simplesmente estão ignorando. É impressionante como a gente vê isso. É impressionante como essas empresas que sabem perfeitamente a forma correta como se deve descartar o lixo simplesmente ignoram a forma correta como se deve descartar o lixo. Eu vou chamar mais uma vez a atenção a quem de direito, aos responsáveis pela fiscalização desse lixo, desse resíduo sólido que é descartado por essas empresas, para que faça uma fiscalização independente da hora, para que saiba direitinho quem é essa empresa que está indo lá fazer a coleta, quem é a empresa que está indo lá fazer a coleta desse resíduo e não está descartando de forma correta. São 12 horas e 19 minutos por e-mail. O diretor administrativo das empresas Manaus Limpa e Amazon Clean informou que vai atender a nossa equipe para comentar a reportagem desta quarta-feira. São as duas empresas responsáveis por recolher esse lixo produzido pelas indústrias e fazer o descarte adequado. São essas duas empresas que trabalham exatamente com esse tipo de descarte, com esse tipo de trabalho, obviamente, que fazem o descarte desse resíduo, descarte ambiental, o descarte que vai preservar o meio ambiente e a saúde das pessoas que moram ao redor dessas empresas. Eu quero fazer uma coisa aqui com você que está aí do outro lado, acompanhando a gente pelas nossas redes sociais. Vou fazer aqui um vídeo. Você que está ligado com a gente pelo Instagram, você que está ligado com a gente pelas redes sociais, fiquem ligados também nessa reportagem. Eu vou colocar disponível para você que está acompanhando o programa da comunidade, está acompanhando a gente pelas nossas redes sociais, arrasta para cima e vai acompanhar direitinho toda essa reportagem na íntegra. Porque todo mundo tem que tomar conhecimento, todo mundo tem que ficar ligado no que está acontecendo aqui na nossa cidade. Não é mais para a gente aceitar esse tipo de comportamento de empresários. Os empresários precisam respeitar o meio ambiente e os empresários precisam respeitar as pessoas. E é denunciando e trazendo essas informações aqui para a TV, aqui para as redes sociais, que a gente vai fazer com que esses empresários respeitem as pessoas. Nós estamos falando de vidas, nós estamos falando de indivíduos que precisam ser preservados. Nós estamos falando de meio ambiente sustentável, meio ambiente cuidado. E esse meio ambiente precisa estar pronto, precisa estar apto para receber a geração futura. E são empresas que faturam e faturam alto, faturam muito dinheiro às custas do meio ambiente, às custas da saúde pública. Mais uma vez eu quero chamar a atenção para as duas empresas que fazem esse trabalho, que fazem essa coleta, que é a Manaus Clean e a empresa Manaus Limpe também, para poder responder a nossa reportagem e responder a nossa produção. Porque é inadmissível e inimaginável a gente acompanhar notícias como estas e as duas empresas responsáveis pela coleta, sabendo o que está acontecendo e simplesmente estão fechando os olhos para o que está acontecendo. 12 horas e 22 minutos. Você que está acompanhando o nosso programa da comunidade, A gente vai falar ao vivo agora com o Márcio Azevedo, que está na Delegacia de Repressão ao Narcotráfico, onde os policiais civis e investigadores da equipe do DENARC acabaram de mostrar para a gente aí uma apreensão de 400 quilos de drogas. Então você que está acompanhando essas informações agora, está sabendo que a gente está trazendo essas imagens para você, imagens cedidas pelo Josemar Antunes, do nosso portal. E a gente vai agora falar com o Márcio Azevedo, ao vivo, que fala com a gente por telefone. Márcio? Oi Márcio, tudo bom com você? Oi Márcio, tudo bem sim. O DENARC acabou de fazer a apresentação dos cinco suspeitos, entre eles um colombiano. Essa droga, com essa apreensão do DENARC, já toma-se uma tonelada apreendida apenas este ano pelo departamento de narcóticos. Tomado com toda a droga já apreendida pela polícia este ano, já são quase duas toneladas de entorpecentes, retirados de circulação pelas nossas polícias civis e militar. Uma grande aparação como essa, que teria a ser retirada de 400 quilos de droga, entre elas maconha, e para for a surpresa militar também, muito por hidrato de cocaína, ou seja, a cocaína é na sua forma mais pura. E segundo o Dr. Paulo Márcio Márcio, que é o delegado que dirige o DENARC, o tráfico está mudando um pouco o consumo. Consome-se muito maconha, tipo o estante em Manaus, mas como há uma cheia naquela região da produção na Colômbia, então ele diminui o envio de maconha e o aumento de cocaína e do cloridrato. Segundo ele, toda essa droga seria pulverizada, se for a palavra que diz o gosto, distribuída aqui em Manaus para os pequenos varejistas de tráfico. Os traficantes de bairro e tudo mais. Essa droga pertence a uma organização criminosa, foi comprada de um cartel, cujo o símbolo desse cartel é uma borra bonita, essa borra bonita está destampada em todos os pacotes apreendidos. Capitão lá, isso aconteceu, como toda a prefeitura de droga, de maneira muito tensa. Os policiais do DENARC, junto com o Departamento de Polícia Metropolitana, e a inteligência, viam já há algum tempo monitorando a movimentação dessa organização, com interceptações, e descobriram que ontem essa droga iria desembarcar em um curatecuário, lá na Zona Leste. A equipe foi, já na madrugada, após minha noite, montar campanas e viram quando os dois veículos que eles já estavam monitorando, já tinham a identificação, cruzaram. Eles foram atrás, iniciou-se uma perseguição, com troca de tiros, resultando no capotamento do veículo de modelo puro, onde estava parte da droga. E aí, depois do capotamento, a polícia apontou mais à frente um outro veículo, um veículo de passagem, e acabou fazendo a detenção de colombiana, do Cristiano Dania, do Emílio, aí dos brasileiros, do Emílio Mariana, Marinho, Jorge, Fernando, Júlio Vásquez e Ranonis Souza. Um deles, segundo a polícia, tem passagem, já a criminal ou pela justiça do nosso país. Eles já foram encaminhados para confusão, inclusive, muitos advogados já estavam lá, no sede do DENARC, na sede da Delegação Geral, já por conta de infração. A droga vai ficar guardada aí para a posterior incineração. Só para reforçar essa quantidade de massa, só uma tonelada, o DENARC fez uma outra perseguição de 400 filhos. A mais recente, no de Guarim, onde estava com o pirata, ele também apreviu armamento, e outra mais recente, de 200 filhos do nosso capotamento. Ou seja, essa integração das polícias, e os meios necessários, principalmente a inteligência, têm dado resultados positivos. Já já visto, como nós dissemos, já são quase duas toneladas de um entorpecente apreendido em todo o Estado, em ações iniciadas em 1º de janeiro deste ano. Eu volto para você, Márcio. Obrigada, Márcio Azevedo, que traz as informações para a gente. Vamos para o intervalo com essas imagens, daqui a pouco a gente está de volta. Não sai daí, não. Não sai daí, não sai daí, não sai daí. Ah, ah.